Boas, malta do aço, como é que é? Tudo bem com vocês? Malta do aço e do ferro. Agora está aí o verão, só se eu dou a lhe... Dá no ferro. Ora, como vocês puderam ver no título do vídeo, um amigo meu diz-me Pá, eu vou começar agora a treinar, faz-me aí um pack fixe até 100 euros para eu começar a dar no ferro, aí umas proteínas e tal. Tu que percebes disso? Que anda maluco, eu que percebo isto. Aconselha-me aí umas proteínas e coisas assim e tal. E então, eu fiz um packzinho aqui para ele. Nesse valor. Mas, o material aqui é um pouco mais caro. Porquê? Porque ele tem um género de uma intolerância à lactose. Não é mesmo intolerante e intolerante, mas não faz bem a digestão. Então, tivemos que optar por outras proteínas e como consequência são ligeiramente mais caras. Mas vou-vos mostrar aqui o que é que eu pedi para ele. Vou abrir aqui a caixinha. Exau. Olha os meus bancos em pele. Exau. Ai, ai, os meus bancos em pele. Ai, os meus bancos em pele. Ai, os meus bancos em pele. Olha, aqui está a caixa aberta. Tirar aqui estas coisas todas. Estas coisas todas. Bem, é melhor você olhar para isto aqui ao meu colo para vocês verem melhor. Olha para este caixote. Ai, bem. Então, o que é que eu escolhi para ele? Olha, para já tem aqui a fatura que não interessa nada. Pedi uma proteína albumina que é de ovo. Em princípio isto não lhe trará problema nenhum em termos do problema dele com a lactose. Proteínazinha do ovo. Depois pedimos aqui uma proteína da carne. Também, em princípio, não trará nenhum problema por ser de carne. Uma de carne e uma de ovo. Não pedimos as típicas de com soro de leite e não sei o que. Depois pedi aqui para ele, para como ele vai começar a treinar, puxar assim um bocadinho mais de força, creatina. Creatina. Não vai notar logo, logo, logo grandes resultados. Nem grandes efeitos, mas com a continuidade da toma. Eu, para mim, noto um subir de força e de vontade para treinar. Epa, eu noto bastante. Depois pedi aqui uns BCA's para ajudar na recuperação dos músculos, que agora ao início vai estar todo partido e os BCA's ajudam sempre. Depois, ah, pedi-me dois jogos de BCA's. Depois pedi aqui ainda um multivitamínico, que uma vez que ele também vai começar a fazer a dieta um bocado mais apertada. Possivelmente irá deixar de parte alguns alimentos e, como tal, multivitamínico faz sempre falta. Está aqui mais um potezinho de creatina. Mandámos vir dois de 300 gramas, para dar pouco mais de meio quilo. É isso também vocês têm que estudar. Quando forem ver preços, às vezes, pedirem dois de 300, fica mais barato do que um de meio. É comprar em marcas, comprar em preços e ver o que é que compensa mais. Está, malta? Por exemplo, neste caso, pedir estes dois creatinas e estes dois BCA's, ficou mais em conta do que mandar vir uma embalagem, logo, de grandes dimensões e de quantidade maior. Malta, era isto que eu tinha para vos mostrar. Já sabem, se comprarem na Prozis, usem o código IURIDESH. Têm 10% de desconto. É bom para vocês que poupam uns cobres. É bom para mim que eles mantenham o meu apoio no canal. Mantenham o apoio deles no meu canal. Assim aqui é, não é o meu apoio. É o apoio deles no meu canal. E poupo eu uns cobres a pedir a minha suplementação. Dá sempre jeito. Malta, aqui tenho ainda mais umas coisas. Mas isto eu mandei para mim. É as minhas barrinhas. É as minhas barrinhas. Mas isto é para mim. É para mim. Malta, fiquem bem. Subscrevam. Na descrição vai estar as minhas redes sociais. O Facebook, o Instagram. Sigam lá tudo. Que eu ponho às vezes alimentações, os meus alimentos e as minhas papas que eu faço com as proteínas e não sei o quê. Sigam lá no meu Instagram que tem lá coisas diferentes do YouTube. Já sabem, IURIDESH para 10% de desconto em toda a loja Prozis. Fiquem bem. Um grande abraço. GÁSH! 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 GÁSH!